Vamos ver o que disse o vereador Edson Mello. Edson Mello na hora. Toma, doutorzinho. Toma, Efraim. Vai lá. Olha, esse assunto tem sido debatido internamente, pessoalmente, com o nosso líder das oposições no Piauí, que é o ministro Ciro Nogueira. E o Ciro tem dito sempre pra nós, em reuniões internas e até publicamente, que vai ser escolhido em janeiro quem tiver melhor nas pesquisas. Atualmente, está doutorzinho. Pode ser que não esteja. Mas não existe nenhuma ansiedade e nem tampouco, nem vai acontecer nenhum rompimento. Qualquer que for escolhido, nós vamos unir forças para ganhar a eleição de 2022 no Estado do Piauí. Então, Lorde. Os tucanos têm convicção do que o critério vai ser esse, o critério das pesquisas, apesar de me dizer até do lado da deputada Iracena de que a pesquisa é importante, mas nem tanto. A Polena trouxe essa informação aqui ontem, mas para os tucanos. Olha, vai ser a pesquisa e doutor Spil está na frente. Por enquanto, lembrou o Edson Mello. Ainda sou pré-candidato ao governo, a manchete do João. Bom fim, senta atenção na inclusão de jovens no mercado de trabalho. E essa inclusão, Amadeu, começa, inclusive, por uma perspectiva do Estado subsidiar a aquisição de aparelhos celulares, tablets, smartphones, para que o jovem do interior tenha a mesma oportunização de crescer na inovação tecnológica, de crescer no cunimento de informática, para conseguir também vaga no mercado de trabalho. Ele disse, olha, hoje mesmo, até um advogado, um médico, um jornalista, tem que ter conhecimento de tecnologia. E o pessoal no interior, de certa forma, está sendo discriminado desse aspecto. Não tem acesso a essa tecnologia. Então, ele trata como, no caso da educação, seria subsidiado pelo próprio Estado. E, no caso do outro, seria financiado sem juros, né? Os equipamentos eletrônicos. E ele conversou longamente com a gente aqui, e você vê que o discurso dele é um discurso muito, assim, parecido com o do Firmino, mas com um toque de inovação, viu? Isso aí. Olha, agora nós vamos falar da terceira via da Apoliana. Minha, não. Sopar! Minha, não. O que que é essa terceira via que faz a hora que você joga um no colo do outro, hein? É minha manchete, minha terceira via. É, terceira via, manchete. Não sou nem primeira, nem segunda, nem terceira. Não sou nem primeira, nem segunda, nem terceira. Ela é via carioca, viu, meu amigo? Ah, mesmo. Se ela for, é... É Nossa Senhora de Copacabana. É, exatamente. Rio Branco, Presidente Vargas. É, Avenida Tom Jobim, opa. Mas vamos sentar na Frey Sarapim, Lona. Vinícius de Moraes. Vamos voltar pra Frey Sarapim. Avenida das Américas. É isso aí, doutora Apoliana, muito bem. Vamos lá, vai lá. E a terceira via, doutor? Bola dividida do prefeito, os resultados para Teresina. É isso, Amadeu. E calma, porque sobre isso eu recebi uma cartela. Mas nem a Sábia tá aqui, como é que tem cartela. Mas é cartela e é misteriosa. Quem vai ler para nós hoje é o Lorde. Olha, Lorde, esta cartela misteriosa. Vai lá. De mãos abanando. Chegando ao seu décimo primeiro mês de mandato na prefeitura de Teresina, doutor Pessoa ainda não conseguiu colher os frutos do poliamor com o Ciro Nogueira e o Wellington Dias. Opa. Das conversas que teve com o ministro e o governador, saiu apenas com promessas. Melhor seria para o prefeito se, a essa altura do campeonato, estivesse com pelo menos um deles entregando obras para a cidade, imprimindo sua marca e ajudando a melhorar a eficiência da sua gestão. Nem o jantar com o homem da camisa branca rendeu. Rafael Fonteles, gerente do cofre do Estado, prometeu mais aos variadores que ao próprio prefeito. É a tal da terceira via, projeto político que o impede de fazer compromisso com qualquer um dos lados. Assim, facilita para Ciro e Wellington Dias, que não precisam dividir holofotes e podem concentrar esforços em seus próprios pré-candidatos, sem precisar dividir o crédito pelas benfeitorias para Teresina. Um, nada na mão e dois voando. Enviado por, o farol já está no recesso de fim de ano? É uma interrogação, né? Repete aí, Ana Nias, que eu não entendi essa assinatura. Enviado por, o farol já está no recesso de fim de ano? Será que... Está aparecendo, não é? Que conversa é essa? Não, é em dezembro. Será que a gente já vai emendar? Ei, João, é em dezembro, João. O João calou. O João está acordado? O João vai ficar por mais dois meses. Eu estou ouvindo, Matheus. E aí, já é recesso dele, já do... Do farol? Não, é porque o farol, ele tem aqueles 211 dias que você colocou. É verdade, então ele está só cumprindo. Não, é exatamente, ele está cumprindo uma coisa que ele tem direito. Segundo ele, ele me já relatou. 211, tá certo. 211 dias por ano. Bom, mas então, Apoliana, o que essa cartela misteriosa tem a ver com a sua manchete? Essa cartela bate, inclusive, com a apuração que eu fiz com algumas fontes. Sobre até onde essa terceira via do doutor Pessoa, ela é interessante no sentido de resultados. A gente vem desde o começo falando que o doutor Pessoa, ah, ele vai namorar com Wellington, vai namorar com Ciro Nogueira, porque ele está interessado em obras, em recursos para Terezinha. É justo. É justo, é cabível, até porque a prefeitura de Terezinha não é autossuficiente quando se fala em investimentos. Ela tem uma folha regular, ela consegue se manter, mas para realizar as grandes obras na capital, depende da parceria com o Estado e com o governo federal. Isso aí. E a gente tem a presença dos dois. Só que, Amadeu, chegou num ponto em que esses dois atores políticos têm seus projetos para 2022. Cada um tem uma pré-candidatura e a gente viu, ao longo das últimas semanas, o namoro dos dois lados atrás de doutor Pessoa. Mas ele tem sido insistente. A gente quer essa terceira via. A gente quer lançar um nome que seja dissociado de Ciro e de Wellington. Mas, é interessante no ponto de vista de investimentos, porque esses dois grupos vão querer uma contrapartida. Essa contrapartida é o apoio de doutor Pessoa. Então, o que esses interlocutores falaram, Amadeu, é que, olha, o Hélio vai querer entregar as obras dele junto com o Rafael, vai fazer o trabalho dele. Para que chamar doutor Pessoa? Para que essa parceria? Ciro Nogueira vai fazer da mesma forma, junto com o Irassemi, entregando seus projetos, com os parlamentares progressistas. Então, até que ponto esse jogo do doutor Pessoa de tentar ir, com a boa intenção, de trazer recursos dos dois lados, até que ponto isso vai funcionar? Porque, até agora, a gente não viu nenhum grande obra estruturante dos dois lados. Você acha que não está sendo a boa estratégia? Não. Os interlocutores não vêm assim. Não vêm assim. Olha, essa questão da terceira via, eu, sinceramente, eu estou achando que o João Vicente tem razão em uma coisa. A terceira via, ela só faz sentido se ela for... Não. O João Vicente nunca falou que terceira via faz sentido. Espera aí, você calma. Não, é porque... Desculpe interromper, mas é porque a frase do João Vicente foi... Que é oposição. Não existe terceira via no Piauí. Mas eu ia colocar, eu ia me corrigir no meio do caminho, eu me acho. O que é que acontece? É exatamente isso. Essa questão da terceira via, ela só funciona se, na verdade, ela não for uma terceira via, mas uma oposição unida. Uma oposição unida aqui não é nem sonho, é loucura. Eu acho que é complicado falar em terceira via aqui. Eu acho que se houver, eu acho que tem que se tratar de uma determinada forma. Não dá para, no primeiro turno, você meter o cacete e no segundo turno, você está lá do lado. Não dá. Dá, sempre fizeram isso, não. Ah, mas o povo não engole, não, Madeira. O povo não engole. O povo não engole. O povo não é bobo, não. O povo não engole. Então, eu acho que o prefeito está certo no engole. Qual é o meio que interessa a ele? E que se fosse ele, eu não ia atrás da terceira via, não. Eu ia atrás do dinheiro. É a questão dos recursos. Ele tem que bater lá pelos recursos. Eu ia lá atrás de eleição agora, pai, atrás dos recursos, que é o que está importando para a prefeitura de Terezinha. Fala, Ananias. Amadeu, é verdade que esse processo do próximo ano foi antecipado. A gente já está vendo definições do candidato para o governo, agora, bem recente. Aliás, em agosto do ano passado, como já falaram do Rafael... Não, foi o senhor... Não, não diga o negócio de falavam, não. Não jogue para sujeito ao culto, não. Foi o senhor mesmo que lançou aqui no dia do próprio IAUI. Então, vamos falar o que é verdade. Não sorria, não, Apoliano. Não tinha da reta, não, né? Ô, Efraim, eu estou mentindo, Efraim. Está tendo da reta aí, é? Eu não estava aqui, mas eu assisti. Mas no mesmo dia que foi rompido a sábio inicial, foi o rompimento... Foi a sábio que trouxe a informação. Esse jogo do poder, é por isso que todo mundo assiste, é por isso que ele é o número 1. Quem trouxe o rompimento, Ciro Wellington, Sábia Barreto. Quem lançou o Rafael? Imediato. Manoel Dias Ribeiro. Enfim, quem lançou o Silvio Mendes? Ari Carvalho. Enfim, vai ele. Então, é isso. Está bem antecipado. E isso causa essa ansiedade. Olha, tem que decidir logo. Mas o prefeito está na estratégia dele. Eu acredito que não chegou ainda, mas o fato de não ter chegado nada para a prefeitura faz com que esses dois grupos corram para conseguir entregar o que a prefeitura quer, que é essas parcerias, e aí se não conseguir esse apoio do prefeito. Porque você sabe que esse discurso de terceira via, aparentemente, é uma estratégia do prefeito para não se comprometer agora, para esperar esse recurso para a cidade, para poder declarar o apoio. Então, esse recurso chegando, e os dois podem, tem condições de fazer chegar rápido, ele vai se condicionar. Fala, Efraim. A questão é que esse recurso hoje, nós estamos quase... Não, doutor, nós estamos no final do ano. No caso, eu posso falar. Esse recurso não vem mais para o governo federal. Ele não tem mais esse cano para abrir esse dinheiro. O Efraim está dizendo que a tramitação de vendas no governo federal é lenta. Morreu, né? É isso? Morreu. É lenta, só fica para o ano que vem. Tem dinheiro, é das emendas. Se você tem dinheiro, é das emendas. Então, tem que ir atrás dos deputados e senadores. Dos deputados, é. Mas o governo do Estado ainda tem, não tem não. A gente tem o governo do prefeito. Não, mas peraí. Mas é bom que se estabeleça uma coisa. Mas não tem dinheiro para uma passarela. Tem dinheiro... Mas quem cura... É, ainda tem que se estabelecer outra coisa. Que essas transferências só se dão até o mês de abril, né? Chegou em abril, acabou pronto, né? Não pode por causa da eleição. Exatamente. Então, meu amigo, se tiver de fechar alguma coisa, é agora. É agora. A hora é agora. Já dizia a música, né? Terminou, doutor? Terminei, doutor. É o seguinte, deixa eu só fazer justiça aqui. Vamos lá. Quem anunciou o rompimento do Ciro e o Eliton? Sávia. Sávia. Quem anunciou a candidatura, Rafael? Ananias. Ananias. Inmediatamente. Quem lançou a candidatura, Silvio? Ari. Ari. Quem lançou a candidatura, Iracema? Sávia. Quem lançou a candidatura, Bonfim? Ari. Quem lançou a candidatura... Ari não, eu que dei a primeira candidatura do Bonfim. Ari Bar João. Quem lançou a candidatura da Jessi? É Freire Ribeiro, na porta do Palácio da Cidade. Olha aí. É isso? Fazer justiça. Precisamos arranjar uns candidatos, Apoliana. Não, não. Eu e você... Assim, na verdade, a Iracema, eu digo desde o dia da eleição, né? Então, vamos lá. Sávia barra Apoliana. E o Amadeu não lançou ninguém. A Sávia hoje pensa que é um símbolo. Atenção. O Amadeu é autolançado. Quem é pré-candidato aí, manda para mim um WhatsApp que eu lanço. Manda aí que eu lanço aqui, olha. Amarra no foguete e lança. Eu me lembrei de um ditado aí. Só o João Carvalho vai lembrar que o Efraim não é do campo, não é... Não andou na zona rural como eu andei fazendo aí.